O programa Faz o Que? está de volta e neste bloco você confere como está o mercado de trabalho para o profissional da nutrição. O profissional pode trabalhar, por exemplo, em preparação de refeições em restaurantes e hospitais, em prevenção e saúde pública, entre outras áreas. Para saber mais sobre a profissão do nutricionista, vamos conversar com quem atua no mercado de trabalho. Fique ligado no Faz o Que? aqui na TVUFG. Bem, aqui eu atuo dentro da nutrição e saúde pública, mais precisamente com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o programa que atende todas as escolas de ensino público do Brasil e é mantido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, que é vinculado ao Ministério da Educação, MEC. Atualmente, eu sou assessora técnica administrativa do projeto, então eu trabalho gerenciando tecnicamente o projeto, as ações que são executadas dentro do SECANI, que é o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar da Universidade Federal de Goiás. Eu faço uma supervisão das ações que são desenvolvidas, tanto dentro, internamente, acompanhando os demais consultores do projeto, que são responsáveis por coordenar cada um dos projetos executados, quanto em loco. Eu posso viajar até os municípios também para ver como estão sendo executadas essas ações dentro do projeto. A gente atua diretamente com os gestores da alimentação escolar, então junto com nutricionistas, coordenadores de merenda, diretores de escola, todos esses atores que são envolvidos diretamente com a gestão do programa nos municípios e também no estado de Goiás, a gente tem contato. E, além disso, a gente tem muito contato também com agricultores familiares, porque em 2009 foi sancionada uma lei, que é 11.947, que preconiza que do recurso que é repassado para a compra da alimentação escolar, no mínimo 30% tem que ser compro com gêneros alimentícios da agricultura familiar. O primeiro curso de nutrição foi implantado em 1939 na USP, a Universidade de São Paulo, mas a regulamentação veio mais de 40 anos depois, em 1991. Para atuar como nutricionista, além de concluir a graduação em uma instituição reconhecida pelo MEC, o profissional necessita ter registro no CRN, Conselho Regional de Nutrição. O profissional da nutrição pode atuar, por exemplo, na gestão e administração de serviços de oferta de alimentos, pode atuar também em clínicas particulares, com a elaboração de programas de dieta para vários fins, como, por exemplo, para pacientes que desejam perder ou controlar o peso. O trabalho do nutricionista também é requisitado em academias e spas, e não apenas por pessoas que estão acima do peso. Quem quer ganhar massa ou elaborar um planejamento de dieta saudável também pode contar com esse profissional. A saúde pública é outra área de mercado para o nutricionista. Ele pode atuar em postos de saúde, escolas, entre outras instituições que necessitam de elaboração de programas de nutrição. O nutricionista tem ainda a possibilidade de atuar em pesquisa laboratorial ou no ensino, ministrando aulas em instituições de ensino. Para quem deseja seguir carreira acadêmica, a UFG oferece mestrado em três linhas de pesquisa. São ofertados os mestrados em diagnóstico e intervenção nutricional em saúde, em qualidade de alimentos e dietas e em segurança alimentar e nutricional. O programa faz o que? Foi saber como está o mercado de trabalho para o nutricionista em Goiás. Confira agora! Aqui eu atuo como o gerenciamento das unidades, implantação das unidades da empresa. A gente entra em contato, faz o levantamento do que se necessita, o que os clientes precisam, faz o levantamento até mesmo clínico, se precisa, porque a produção entra nessa área também, e se implanta toda a parte de equipamento, a parte de operação, a parte de equipe também do local. E, depois disso, a gente deixa pronto, deixa atuando e desenvolve outro projeto. Promissor ao extremo. Aliás, nós, por mais que a gente ache que está saturado o mercado, pelo contrário, nós precisamos muito de profissionais específicos para essa área. Então, é muito importante os estágios, é muito importante esse vínculo com as empresas, por quê? Porque é nessas horas que você soma a sua teoria com a prática. E nós precisamos de pessoas práticas, quer dizer, de quem realmente entende do processo. Então, eu mesmo vejo isso aqui dentro mesmo, nós procuramos, e nós estamos interessados naqueles que entendem da área. Então, é muito importante não apenas se formar como nutrição, mas atuar a ponto de entender todo o processo. Quando eu entrei na secretaria, em 2005, em 2006, eu fiz o primeiro levantamento do quantitativo de profissionais nutricionistas que atuavam aqui no Estado, no Sistema Único de Saúde, voltado para a atenção básica. E eram, assim, pouco mais de 60, e alguns nomes repetidos, profissionais que trabalhavam em um, dois, três municípios. E no último levantamento que nós fizemos no ano passado, esse número quadriplicou. Então, você viu como tem ganhado força. E a partir do quê que as pessoas vão contratando? A partir do momento que você chega no município, negocia com o gestor, você trabalha e mostra o seu trabalho, eles veem a importância da contratação desse profissional. Então, eu acredito que a minha parte vem fazendo, estimulando os municípios a contratar. Alguns municípios, como por exemplo Goiânia, acredito que estão contemplados. O número de profissionais consegue atingir boa parcela da população, ou pelo menos tem expandido nesse sentido. Agora, vários municípios não têm a presença do profissional, deveria ter. O mercado cada dia cresce. Por quê? Um hospital não pode viver sem nutricionista. O colega, que é o médico, hoje já está vendo que nós fazemos parte da equipe multidisciplinar e precisa do nutricionista para estar orientando os seus pacientes. As próprias pessoas já têm vindo em busca de uma qualidade de vida, de uma vida mais saudável, de como alimentar, de como estar bem, para que num futuro próximo, um futuro longo, esteja com a saúde perfeita, podendo desenvolver suas funções. Então, assim, a área, tanto de consultório, como na área hospitalar, só cresce. No próximo bloco, você vai conferir informações sobre o processo seletivo da UFG para o curso de nutrição e vai ficar por dentro também de dicas de português. Não saia daí! O Faz o Que volta daqui a pouco. O Faz o Que volta daqui a pouco.